Aplausos 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 O que não era antes, quando não somos um prontinho de Cristo E gosto de visto o começo, ou faço o que não conheço E nem de outro sonho, felicidade A corrente dessa chamada de realidade Porque és uma vez, sua vez, sua vez, sua vez Um povo em meio, nas cimas, nas vias cobertas A força vagana que é, que destrói todas as merdas Talvez a fumaça que sobe, agora não desesperar Eu vejo estrangeiros corretos em tantos espaços Um povo em cima, as vias cobertas, seu ventes, a chuva De Panamérica, de África, de Zumbá O mundo só não é mais possível, um quilombo de Zumbi E os novos bailanos passeiam a tua herói E os novos bailanos te forem por ti no amor E os novos bailanos te forem por ti no amor E os novos bailanos te forem por ti no amor E os novos bailanos te forem por ti no amor E os novos bailanos te forem por ti no amor E os novos bailanos te forem por ti no amor E os novos bailanos te forem por ti no amor